Eu falei agora, nesse comentário, prefeito, eu falei que eu não queria estar na pele de vocês, porque eu tenho impressão, né, que deve ser o pior momento para um gestor, que é, qualquer medida que vocês tomarem, vocês serão criticados ou atacados por grupos, né? É, mas eu acho que é aí que os grandes mulheres nascem, né? Eu confesso que, claro, não é fácil estar na pele de governante, enfim, de prefeito, mas estou pronto para, com muita responsabilidade, cuidar da vida das pessoas. Sei que, cada decisão, a gente vai, de certa forma, deixar alguém chateado, enfim, mas nosso intuito aqui é de buscar a saúde financeira, a saúde física das pessoas e, mais do que isso, trazer lucidez nesse momento de tanta desinformação. Nesse momento em que a Aparecida adotou um sistema diferenciado, o Ministério Público chegou até a questionar. Vocês vão manter a região, o fechamento das macrozonas? Vocês pretendem entrar no acordo com outros prefeitos para que ou vocês adotam o decreto de Goiânia ou os demais municípios da região adotam de vocês? Tem esse tipo de conversa, prefeito? Flores, nós temos a nossa independência, né? Isso é garantido pela Constituição Federal, o STF já se posicionou com relação a isso e, principalmente, quando o trabalho é feito com seriedade. Nós temos um comitê aqui que o Ministério Público faz parte, a Defensoria Pública faz parte, o AB faz parte. Não foi uma ideia tirar da cabeça de alguém. Na verdade, o modelo que nós adaptamos ao nosso é exatamente o modelo que o Estado ou Goiânia está utilizando, o modelo israelense. A diferença é que a gente escalona os dias na semana e você tem aí o fator de previsibilidade, né? Se melhorar o cenário, você pode abrir mais dias, se piorar, você restringe. Na verdade, a Aparecida não flexibilizou com relação a Goiânia. Até porque, daqui a semana que vem, nós vamos viver o período de abertura. Nós vamos continuar seguindo o nosso modelo. Se você pega os 30 dias, nós vamos ficar exatamente 15 dias fechados e 15 dias abertos. É praticamente o mesmo modelo, só pensando com um planejamento diferente. Nós mostramos agora há pouco muitas pessoas de Goiânia atravessando a Avenida Rio Verde, por exemplo, para comprar do lado de Aparecida. De certa forma, isso não pode levar pessoas de outras cidades que estão fechadas por causa do decreto e provocar aglomeração em Aparecida? Olha, Luários, eu tenho certeza que se você andar em Goiânia, você vai ver alguns comércios que estão abertos. Óbvio que pode ser que algumas pessoas, numa necessidade extrema, saiam de um lugar muito distante, de outras cidades, 50, 100 quilômetros, para vir a Aparecida nesse momento. Mas no período que elas estiverem abertas, nós vamos continuar fechados. O escalonamento, ele tem dado certo pela adesão das pessoas da cidade. É um modelo que foi muito bem adaptado. E não é só o modelo de você escalonar o comércio. Testamos muito, aliás, devemos ser uma das cidades do país que mais testa proporcionalmente. Foram mais de 200 mil testes feitos, monitorando os pacientes. Então, eu sei que o momento é crítico e nós estamos levando com muita responsabilidade. E aqui, não só a Prefeitura, não. Comerciante, o empresário, o trabalhador, o Ministério Público local, a Defensoria Pública, a OAB, os vereadores, todos trabalhando em conjunto, de fato, para enfrentar esse momento difícil que todos nós vivemos. O empresariado, o setor comercial, tem aderido a esse decreto de macrozonas, prefeito? O Luares, tem sim. Podemos ter algumas exceções, até porque, nesse momento, tem algumas atividades que não estão permitidas. E óbvio que essas pessoas estão insatisfeitas. Mas nós estamos trabalhando aí para conscientizar e para preparar, no segundo momento, para que essas pessoas também possam funcionar, claro, tomando todas as medidas sanitárias e todos com responsabilidade. Prefeito, uma linguagem bem popular, né? Inclusive, tem algumas pessoas mandando mensagem, ah, mas se na ponta do lápis, o decreto de Aparecida é quase igual ao de Goiânia. Se alguém de fora, alguém que não mora, nem em Goiânia, nem Aparecida, chegasse agora, eu queria que o senhor explicasse para essas pessoas o seguinte, qual a diferença e por que vocês não veem tanta diferença assim? Se uma pessoa de um outro estado, de outra cidade, chegasse agora, qual que é a diferença do decreto de Goiânia com o de Aparecida? O que o senhor diria para essas pessoas? Alô, Ares, Goiânia, você fica 15 dias fechado direto e depois 15 dias você abre direto, né? Com todos os comércios abertos. Então, você vai ficar 15 dias aberto, 15 dias fechado. Aparecida, você escalona isso ao longo de todo mês. Então, são nesse cenário laranja, 3 dias e meio aberto por semana, 3 dias e meio fechado. Se você fechar o mês, serão exatamente os mesmos 15 dias abertos, os mesmos 15 dias fechados. Qual que é a diferença? Nós temos a pedagogia para trabalhar com as pessoas. Se as pessoas ajudam, se elas contribuem, se elas chamam a atenção dos seus filhos que estão indo para a festa, se os avós chamam os netos e não deixam sair, o número tende a cair na próxima semana. Dependendo do cenário, você pode flexibilizar um pouco mais, abrindo mais um dia. Ou se não cooperam, a gente pode fechar mais um dia. Nós estamos no cenário laranja. Se nós tivermos o número de leites aumentarem ainda mais, o número de casos aumentarem ainda mais, o R subindo, a gente pode, inclusive, ser mais restritivo que o modelo que está sendo implementado, se nós formos para o cenário vermelho. No cenário laranja, é basicamente os mesmos dias abertos e os mesmos dias fechados. Só que a gente divide isso, faz fases dentro do mês. Para a gente terminar, prefeito, o Cláudio Siver está perguntando se vai ter treino, se vai liberar o treino de futebol na cidade. Como é que vai ser aí? Os times onde Goiânia vão poder treinar em Aparecida? Olha, eu confesso que eu não sei o que o comitê deliberou com relação aos jogos. Eu sei que tem toda a testagem, tem todo o trabalho que é feito, mas se todo o estado, na verdade, fechar, não vai adiantar Aparecida abrir, porque a gente só tem um campo. Você não conseguiria aqui receber, eu não sei qual que é o time dele, não pode nem falar, né? Mas não teria como receber todas as equipes aqui, então acaba que eu acho que não tem eficácia abrir aqui para Aparecidense. Nem para treinar, se o pessoal quiser treinar, o Goiás tem CT, por exemplo, em Aparecida, se não puder treinar em Goiânia, vai poder treinar em Aparecida? Olha, com a sua pergunta, eu vou responder algo aqui muito importante. Eu, na verdade, eu não delibero, eu não tomo decisão. Quem toma é o comitê. Se o comitê aprovar, eles poderão treinar, sim, com a aprovação do Ministério Público Local, Defensoria Pública, OAB, enfim, todos os membros. Se eles não aprovarem, não poderão ter jogo. Confesso que eu não sei como ficou deliberado com relação ao campeonato goiano ou time de futebol. Prefeito, muito obrigado. Gustavo Medanha, prefeito de Aparecida de Goiânia. Obrigado, prefeito. Tomara que da próxima vez que eu trouxer o senhor aqui, se eu falar, baixou tantos por cento de Aparecida em Goiás, nós estamos ativando o leito. Tomara que a notícia, Deus abençoe que seja essa. Prefeito, bom final de semana. Obrigado, viu? Olá, Ares, agradeço a oportunidade. Acredito que desativar a leite só quando todos estiverem testados. Mas deixa eu fazer aqui um agradecimento. Além de vocês, profissionais de imprensa, que têm, trago muita informação, lucidez para as pessoas, queria agradecer os profissionais médicos, os fiscais, o pessoal da segurança, todos que nesse momento, o trabalhador urbano, todos que estão trabalhando no enfrentamento. Mas, principalmente, o empresário, o comerciante e o trabalhador da cidade de Aparecida de Goiânia, que tem abraçado e tem nos ajudado. Podem ter certeza, nos próximos dias, vocês vão ver os nossos números melhorando.